Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos hoje começando com o primeiro rolê de Spiral Year of the Dragon Um jogo maravilhosamente incrível de PS1 Onde rinocerontes ninjas furtam ovos Acho que é isso que acontece Tá, vai ser o slot 1 eu acho Vou fazer um new game Que eu tinha feito um Aqui o ícone Eu vou usar, vou usar esse aqui Eu tinha feito um teste Há muito tempo atrás Pra ver o que acontecia Se tudo rodava na moral E olha lá Fiquei dormindo de boa, tranquilamente Vários ovos à vista Mas tudo mudou Porra, que isso os dragões Porra, que isso os dragões Vocês se dão muito mole Olha o descaso com os ovos desses dragões Eles não dormem abraçadinhos Não dormem à vista Ih, estão acordando Ah, tudo dragão velho Tá, tem uma pantera com os dragões Por algum motivo E um dragãozinho Muito pequititinho Que é o Spyro Cara, minha primeira experiência com Spyro Foi Que eu tinha comprado o CD no camelô Ih, tem até áudio Tá, tem uma falhinha X9 Que vai contar pra gente Quem é que sequestrou Os nossos ovos A ordem de quem Mas enfim, continuando Foi muito louco Ninguém consegue entrar aqui na moral Porque eu tinha comprado o CD do Crash 1, 2 e 3 E veio assim Tinha uma revista Que tinha um código lá Que você coloca no início do jogo Que você aperta Uma doideira lá E liberava Eu não lembro nem se era o 1 Se era o 2 Tá Os controles são meio confusos Mas tudo bem Eu não sei se tem uma necessidade De pegar tudo Wow Tá X pula Quadrado dá um dash Bola Cuspe Fogo Cuspe Fogo é bom Tá, e como eu me lembrava A trilha sonora desse jogo É impecável E isso aqui Tá Ganhei uma Boboleta Ah não Eu estou alimentando O meu bicho Com as boboletas Tudo bem Acontece Tá, tem um ovo ali em cima O que eu faço com esse ovo? Ah tá Algum botão Eu consigo Falar com esse ovo E Tésimos Cortei ele de volta E ganhei uma contagem de volta E ganhei uma contagem de ovo Ok Cara Tem Muito tempo Que eu Isso é É aquele jogo Que assim Mano É um nível de nostalgia Que rapaz do céu Eu estou um bom tempo Para jogar ele aqui no canal Sinceramente Que eu acho que combina Muita coisa E eu estava querendo Alguma parada Meio que de aventura Né Tá Apertar L2 Ou R2 Para Mudar a câmera Tá Isso é interessante Aqui está vendo Rapaz Eu mesmo Vou resgatar os ovos Tudo Quero nem saber Rapaz Tem Agora eu não sei Se eu vou Que tem várias coisas Acontecendo Né Que tipo Tem esse caminho Para cá Tem a raposa Que saiu correndo De mim Tem esse lugar aqui Eu acho Que eu tenho que Tá Isso aqui Não esquenta Eu tenho que Resolver na cabeçada Eu vou primeiro Coletar Tudo que eu puder Dessa área aqui Essa área é bem grande Oh caraca Tem umas coisas estranhas Nesse lugar E ovelhas Com som bem Irritante Eu posso matar Ovelhas E viram Boboletas Onde mais tem ovelhas Onde mais tem ovelha Ué Eu não vim dali Eu não vim dali Ficou faltando Só no canto Só Dá pra ficar em cima disso? Ah tá Eu não sabia disso Mas como eu não lembrava Que de apertar a X e pressionar depois eu dou uma planadinha Ok Tá Ah mais um portal ali Eu quero ir nesse aqui primeiro Cara Eu vou lá naquele primeiro Não sei Eu tô com os sentimentos Que eu tenho que ir pra lá mesmo Tá Eu já explorei bem esse lugar Né Ah Eu nem sei se eu peguei tudo à toa Tá bom Não vai demorar pra eu entender Qual é o mecanismo Desse jogo Tá Quem me falou E aí Qual é a sua Tá Pelo visto Rinocerontes Sequestraram O O Qual o nome do rapaz Prefeito Quebra E meu objetivo Eu não sei se é matar todos os rinocerontes Ou se é matar todos os perfeitos Farei os dois Eu tô até com pena desses rinocerontes Eu tô até com pena desses rinocerontes Eles não estão tentando muito revidar Opa Opa Tem um Agulhinha aqui pro meu Eu acho Na real Que essas moedas Que essas moedas só servem pra Pra comprar outras coisas E eu vou ver uma coisa Peraí Ué Não tem start esse jogo não? Tá bom E esse sapo aqui faz o que? Tá Eu mato o sapo O sapo Dropa uma Boboleta Interessante E aquilo também Eu não sei Quando eu vou Parar o episódio O que vai ser a minha métrica Hum Tá bom É Eu acho que eu sou meio overpower Tem mais um Cantinho aqui O que que L1 e R1 Tá L1 e R1 não fazem nada Mas na real Eu tô em dúvida Será que se eu levar Tipo Um dano Eu já morro? Ou se eu tenho Tipo Uma Sei lá Uma quantidade de vida Até agora eu não sei Mas vou evitar Levar dano Opa Um ovo? Vanessa Qual é a vanessinha? Tá Aqui tem mais área Pra planar Não Não Então Dá pra cair Do castelo Do castelo Ah Não entendi muito bem Qual foi Desse save point Aqui Mas É bom evitar Cair novamente Tem mais um bicho ali Eu não tinha matado Não Eu vou subir de novo Que eu vou tentar planar Pra outros lugares Será que consigo ir? Não Não Talvez não Ah Entendi Então toda vez que uma Fadinha Joga um raio em mim É um save state É um save state Poxo me deu maior marretadão no crânio O que? Que tão caçando galinha Credo Matou galinha Ah mano Nem posso ter pena de galinha De alguém matando galinha Porque Não Não sei Se eu posso Não posso Porque porra Se tem uma coisa Que nessa Durante a pandemia Ando comendo É frango Porra Não tem nem como Tá doido Carne tá cara pra caramba Tudo tá cara pra caramba Frango Desculpa Desculpa Tá tem mais Será que eu salvei O seu prefeito? Isso Não é um ovo de galinha Meu amigo Mas tudo bem É melhor Que gracinha Tá bom Ah eu Não sei Tem mais lugar Por aqui Né cara Ah Alguém Alguém que eu não peguei E provavelmente Se eu cair ali Eu vou Morrer muito Não sei se dá pra subir A cachoeira Mas talvez Mas talvez dê Pô Mas qual é Dessa Sapo Matei Mil vezes Já Agora tenta Sei lá Dar um pulo Nessas áreas Eita Ainda não estou controlando muito bem E tipo A câmera Desse jogo Não é ruim É melhor Do que a do Mario 64 Porém Eu Estou acostumado Com a câmera do Mario 64 Que também foi o último jogo Parecido com isso Que eu joguei Durante a pandemia Eu Tá Isso aqui faz o que? Pode ir Pim 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 Tá Opa Não Voltar pra lá Não dá pra voltar por aqui Ou dá Mas eu não consigo Agora eu vou ver o que tem Ué Tem alguma coisa ali Cara Ah não É só uma lâmpada Não Mas ele não tem nada Não Isso aqui é o que? Casa do Orsinha É Também não dá pra ir aqui Tudo bem Ih Ah Ai Caralho Tá Eu acho que É isso aí Então Eu vou finalizar Não Pera Tem mais um lugar aqui Que eu não sei se é lugar de entrar Ou se é lugar de subir Eu vou explorar ele antes de terminar o vídeo Opa Tem Uma paradinha aqui O que que é isso? Tá Antes disso É Vemos Tem duas paradas pra fazer aqui Tem esse canto E o outro canto Então Esses dois cantos Eu talvez Vou estar explorando No próximo episódio Então Espero que você tenha gostado Do primeiro episódio Até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau